Salgando pelo ponte E ele vem, e ele vem Salgando pelo ponte E seus cabelos, e seus cabelos São pretos como a neve E seus cabelos, e seus cabelos São pretos como a neve E em seus olhos, e em seus olhos Amor, escendeia o Senhor Escendeia a Senhora a sua digreja Escendeia o Senhor a sua casa Em mexido Vem mexer Escendeia o Senhor a sua consumista Escendeia o Senhor a sua escritura Escendeia o Senhor a sua casa É que engendiar O tempo de cantar chegou 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 E ele vem, e ele vem Saltando o seu monte E ele vem, e ele vem Saltando o seu monte E seus cabelos E seus cabelos São tempos como a neve E seus cabelos E seus cabelos São tempos como a neve E seus olhos E seus olhos A todos E seus cabelos E sem ver a senhora O tempo de cantar E sem ver a senhora Tua igreja Incendeia a senhora Tua casa É que engendiar Incendeia a senhora Tua igreja Incendeia a senhora Tua igreja Incendeia a senhora Incendeia a senhora A CIDADE NO BRASIL